Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aniversário de 7 anos da minha menina Ela faz aniversário no dia 21 de outubro Decidi fazer Halloween Gata, olha aqui pras meridas Ela já tá com a bandana dela De abóbora Tô começando a arrumar a mesa Na verdade já dei uma começadinha Eu coloquei aqui uma toalha cinza Por cima uma renda roxa, né? Que eu acho que tem tudo a ver com Halloween Já coloquei uns negócios aqui que eu vou dispor as comidas Eu peguei umas taças assim de champanhe Vocês já me viram fazendo isso, né? Aí eu coloquei aqui dentro uma rosa Tá? É muito simples Aí você vira ela do outro lado E coloca uma vela em cima Aqui eu vou colocar a vela roxa Essa daqui eu já tinha feito De uma outra ocasião Até derrubei um pouco de cera aqui do lado E aqui no caso uma flor roxa Eu tenho algumas coisas aqui De Halloween Que eu vou ver como é que eu vou colocar na mesa Vou inventar, né? Que a gente tem que inventar Tem o chapéu de bruxa Acabei de receber no saquinho São meus parceiros daqui de Moji Ó, que tem bebidas alcoólicas E não alcoólicas Teremos empada Do senhor empadão Melhor empada de Moji E região Tem arujá também Tem de vários sabores Tem, nossa gente Tem de carne seca com catupiry Ai, tô assim Aguada Bom, vou fazer uma salada de macarrão agora, tá? Macarrão com atum Eu vou fazer a mistura aqui nessa panela Que foi onde eu cozinhei o macarrão mesmo Pra eu não ter que sujar uma vasilha, né? Já esfriei aqui o macarrão Minha mão tá limpa Acabei de lavar Isso é uma coisa que eu acho que eu não precisa nem falar, né? Porque se eu não tivesse lavado também Vocês não iam saber Gosto de estar mentindo Ai eu vou colocar aqui As latas de atum Eu cozinho um pacote inteiro de macarrão, tá? Uma maionese Maionese de boa qualidade Vou picar a cebolinha Pra dar uma cor verde Ficar lindo Adoro picar com a tesoura É muito mais prático Muito mais rápido É uma tesoura própria de cozinha Teve uma vez algum vídeo meu Que alguém comentou Nossa, cortando com tesoura Que falta de higiene O pessoal acha o quê? Que eu tô usando tesoura do quê? Tesoura de passar na bosta? Ralar uma cenoura, gente Quem acha que salada de macarrão Combina muito com cenoura ralada? Já que é seu adversário, então Olha o tamanho da cenoura que você vai ganhar Então, ralei uma cenoura e meia, tá? Cortei aqui mais cebolinha Quem me conhece sabe como que é em japonês Negui! Só tem aqui maionese, cenoura, atum, né? O macarrão e o negui, tá? Agora vamos misturar aqui Já consegui perceber que o tanto de maionese que eu coloquei Não fui muito Pelo menos eu gosto de bem besuntado na maionese Ainda mais porque eu falei pra vocês Colocar uma maionese de boa qualidade Nossa, ela dá muito sabor Colocar um pouco de vinagre de maçã Eu acho que vinagre sempre vai muito bem como tempero, né? Além de ser muito saudável Com carinho Quando a gente dá carinho pra comida Igual planta A comida fica mais gostosa Quanto mais mexe Mais mistura Mais amor você vai colocando E mais gostosa ela vai ficando, viu? Deixa eu dar uma provada Pra ver se eu precisar colocar sal Porque eu não coloquei nada de sal, né? Deixei só por conta do atum e da maionese E tá ótimo Não precisa de sal Agora eu vou ensinar vocês a fazer harusame Que é um macarrão japonês, tá? Ele vem de assim Ó, é mó bonitinho esse negocinho rosa, né? Aqui dentro vem vários macarrõezinhos E aí você tem que hidratar eles Cada pessoa tem uma forma de hidratar Tem gente que joga na água pra cozinhar Aqui, ó, eu acabei de ver que tá escrito Que é pra colocar uma unidade E um copo de água e deixar por cinco minutos Eu vou usar tudo, tá? Ó, tá vendo que aqui tem vários, ó? Eu coloco água fervendo Vou colocando água assim pra encher, né? E vou deixar ele um pouquinho aqui Tem o pepino Que eu fatiei bem fininho E eu vou desidratar ele Como é que eu vou desidratar? Vou colocar sal Aqui, no caso, eu tô colocando sal grosso Porque é o que eu tenho, tá? Eu vou misturar bem E vou deixar ele aqui desidratando Vou esquecer ele aqui Daqui a pouco ele vai começar a soltar água Quando ele estiver bem desidratado Aí eu vou usar ele, tá? E a minha salada de maionese Já está aqui na geladeira Gelando Olha, passou uns bons minutos, viu? Mais do que tava na embalagem E aí, ó, quando ele tá bom É quando ele tá transparente assim, ó Tá vendo? Você não vê nada branquinho nele Aí agora a gente escorre Olha o tanto de água que saiu, ó Ó Ele desidratou Então ele tirou a água do pepino E ficou só o sabor mesmo do pepino Agora a gente tem que lavar Porque a quantidade de sal Só Jesus, né? É uma boa quantidade de sal Pra poder desidratar Espreme bem E coloca aqui junto com o meu macarrãozinho Com o harusami, tá? Tem isso aqui, que é cani Daí você compra congelado assim no mercado Não é caro, não E ele vem embalado assim, ó Um por um no plástico, tá? Você tem que ir tirando e tal E dá pra fazer muitas coisas com ele O mais legal de fazer com ele, na minha opinião É salada, tá? Dá pra inventar bastante Eu vou desfiar eles Vou colocar aqui na minha saladinha Você pode ou picar ele na tábua Ou ir desfiando assim, ó Sabe? Ele vai desfiando Bem facinho Bem maravilhoso Gente, isso aqui é muito gostoso Ó Interrompi a programação aqui de picar o cani Porque chegou os docinhos e o bolo E é tudo Liv de Bel Nossa, faz quanto tempo que a Liv de Bel tá comigo Esse brownie E o melhor da Liv de Bel, gente É tudo feito da melhor forma possível Você viu que os melhores ingredientes Leite de amêndoas Ela faz muita comida pra quem é intolerante à lactose Intolerante à glúten Então assim, você come isso aqui Você nem imagina que é saudável Mas é super saudável Olha esses doces aqui, ó Brigadeiro Contar da Liv de Bel vai tá aqui embaixo Vou ver o que for Minha seguidora tem desconto E já coloquei coisas aqui na mesa Coloquei o chapéu da bruxa Eu apoiei ele numa taça de gin Pra ficar de pezinho Coloquei essa vela que eu tenho no formato de caveira, ó Em cima da taça aqui também Coloquei um machado aqui Coloquei esses negocinhos assim Na mesa Coloquei um tridente Coloquei aqui Ó, a gente vai tomando forma, né? Tá tudo aqui, ó O cane picado Vamos mexer bem Eu sei que eu vou ter que botar a luva pra mexer Então já vou colocar os temperos aqui Pra vocês verem o que é que vai, tá? Vai azeite Bastante azeite Batei, eu colocava óleo maria Nossa, eu ficava com gosto assim Espetacular Mas eu não tenho aqui Vinagre de arroz É o vinagre que é usado pra fazer sushi Ajinomoto não é pouco Tem que colocar bastante, tá? Aqui eu coloco E depois eu coloco mais Quando eu estiver mexendo Vou colocar agora Um pouquinho de açúcar Comida japonesa é assim, né? Vai açúcar Açúcar é só um pouquinho É a gosto Mas tem que colocar um pouco Comida japonesa assim Sempre vai açúcar Aí nessa hora Eu aproveito também pra ir Desfazendo os pedaços de cani Que ficaram um pouco maiores, tá? Às vezes tem até que picotar o macarrão Se não picota Não tem como misturar Se não fica pepino de um lado Macarrão de outro Ele não fica bem misturadinho Acabei de provar Vou ter que colocar mais ajinomoto E mais uma pitada de açúcar E mais azeite Você vai vendo o tempero aí Vai provando Tá vendo que eu falo De ficar o macarrão de um lado O pepino do outro Você tem que dar essa picotada Vou continuar mexendo aqui Até misturar bem os sabores E tentar misturar bem Esse pepino aqui E o cani Junto com o macarrão Olha que coisa linda Que ficou essa salada, gente Nossa E fica assim Maravilhosa de gostosa Surreal Eu também vou servir Uma salada de folhas Porque eu acho que salada Acompanha muito bem Empadão Que são coisas que eu vou servir, né? O pote de maionese aqui Que eu usei pra fazer A salada de macarrão Eu vou usar o pote Pra bater o meu molho Que daí eu já aproveito Esse restinho de maionese Que tem aqui Colocar vinagre Azeite Vou colocar essa mostarda Maravilhosa em grãos Ela é Ah Surreal Asno motu E não vou colocar sal Eu bato esse molho aqui, ó Eu aproveito o pote Pra fazer a emulsificação do molho Que é pra ele ficar bem misturado E eu aproveito E pego Todo o restinho de maionese Que ficou no pote, né? Sempre fica um pouco Ó O grão da mostarda Que coisa linda Eu já torrei umas amêndoas Que eu vou colocar por cima Da salada Eu tirei um queijo parmesão ralado Do meu freezer Que também vou colocar na salada Tá fazendo um negócio Que eu não sei se vai dar certo, tá? Coloquei umas mortadelas aqui Que é o que eu tinha de frio Na minha geladeira, né? De frios, assim, de embutido Guardanapo em cima E vou colocar no micro-ondas A minha ideia É que ele fique crocante E eu possa esfarelar ele Em cima da salada de folhas Vamos ver se vai dar certo Comprei um patê No pet shop Comprei esse aqui da Royal Canan Pra fazer o bolinho dela O do ano passado do retrasado Se não me engano Eu usei Royal Canan também Ou Premier Que são marcas muito boas Teve ano Que eu dei da pedigree pra gata E se arrependimento matasse Gente, aí é muita coisa ruim, sabe? Tanto é que um potinho desse aqui, ó 33 reais Não é barato Só que é uma coisa de qualidade Pra você dar pro seu cachorro, entendeu? Cachorro é igual filho Acho que a gente tem que tratar muito bem Eu não tenho filho Mas se eu tivesse filho Eu não daria refrigerante pra ele Por exemplo Meu pai e minha mãe não me dava Então por que que eu vou dar Pedigree Pro cachorro De petisco Sendo que é equivalente A você dar um Cheetos Alguma coisa assim, entendeu? Transferir pra esse potinho E eu vou colocar no freezer Pra ele endurecer E eu fazer o bolinho da gata Olha aqui como ficou Deixei dois minutos, tá? Ele não ficou sequinho Do jeito que eu queria Eu vou pegar o papel toalha E vou colocar embaixo também E voltar ele pro micro-ondas Com o papel toalha embaixo Pra ele ficar bem sequinho Porque como eu falei pra vocês Eu quero que ele fique durinho Pra eu conseguir esfarelar Ai, chegou o Hélio Com o Taylor Tudo bem? Tudo bom E aí? Tá linda, hein? Ai, obrigada Olha, Telo Sua filha Olha Essa aqui é seu É? Deixa eu ver A gata gosta de abrir Vai, abre, gata Vai, gata Você vai abrir, gata? Vai lá, Telo Gata, amigo Vai, Telo Ele gostou dela, hein? O Taylor vai comer ela Ele é safado O Taylor é castanho Ela é bicha Ela é bicha, né? A gata é sapatão Calma, Taylor Esse aqui é de menina Tem etiqueta Tem que tirar a etiqueta É de menina Olha Um peixinho Ai, que lindo, Gata Tem outro Ai, tem mais um Olha Olha Olha, Telo pegou Ih, Telo pegou Ai, roubou Já era Aqui, ó Daqui cinco minutos O brinquedo já tá tudo destruído Olha só Já estão maquiadas Estão de coringa Como vocês podem ver O cabelo verde Ai, eu tô do coringa Versão roxa e verde, né? Então eu tô aqui Com um vestidinho roxo Com um sapatinho verde E a gente improvisa, né? Já coloquei a salada O Harusami Que é a salada japonesa Aqui na travessa Ficou bonito, né? A salada de macarrão Coloquei aqui também Já servi nessa travessa Grande Que ficou legal E agora eu vou fazer A salada de folha Rasguei aqui As folhas Aqui tá a... Sabe o que é isso aqui? Não Não? O que? Muita dela Jura? Que eu tô rei Tô chocado Aí, ó Fica croque, croque Nossa, que da hora A gente esfala Dá pra fazer isso aqui Com peito de peru Com presunto Você bota no micro-ondas Ó E ele vai ficar croque, croque Bonitinho Você pode fazer com qualquer frio? Aham Fica legal Eu só nem imagino o que é Aí agora Eu coloco aqui Amêndoa Uma torrada Que eu tinha torrado Deixou um pouquinho Pra colocar depois E o queijo Parmesão ralado O que? Taylor Sai aí, Taylor Mostra ele Mostra ele Já chegou Amiguinho da gata Taylor Amiguinho da gata Bastante queijo Que daí que fica gostoso Mais amêndoa Então assim A salada de folhas Também está pronta E o molinho Que vai ficar do lado Já coloquei E as empadas Pra acessar Olha só Chegou mais gente Peraí Deixa eu mostrar direita Aqui Virado pro claro Vem aqui É o cara do American Horror History Que gato Amém esse cabelo É o demônio Deus me livre Credo É, eu tenho uma franja Tá incrível É pra ela Cadê a gata Mais um presente Que linda Que linda E aí vai grudar oi né Ficar botando de maquiagem Vai grudar em mim Ah mas ainda é uma ferida Sim, sim, sim Olha o shake Meu Deus E ela está fantasiada De abelhinha De abelhinha Aquila Olha que coisa mais linda Só a Milka não vê o fantasiada Retardada Eu falo que ela é exótica E a Anitta Levanta As minhas seguidas Estiveram grávidas ainda Olha a gente Meu Deus E está de medusa Né Quem percebeu Cadê? De quem é? De quem é gata? De essa cola Todos os presentes Foram da Daiso Hoje Ai gata Que bonito Olha Chegaram Meu Deus O que me tensou com você Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver A sua visão da minha Mudou Mas você está lindo Mas não parece você Não parece O pai falou assim Nossa Cara de macho Afinou o nariz pra caralho Oi, tudo bem? Adorei Vem cá De frente pra lá Tudo bem? Como é que você está? A senhora está boa? Eu estou É que eu fui pegar a câmera Deixa eu ver Quem fez a maquiagem? Eu mesma Jura? Você que afina o nariz do Paulo? Ah, foi a irmã dele Que fez a maquiagem dele Ah, tá Adorei E aí, você gostou? Blasfêmia, né? Cadê o presente, gata? Abre, abre, abre Vai rasgar, tia Vai rasgar Ai, ela ganhou um igual De outra cor Oxi, ela gostou Mas um ebrum Cadê o outro? Está por aqui Ai, ela ama Gata, mais um Ali é o outro É de outra cor Nossa, ela só ganhou O presente da Daiso hoje Gata, gostou, neném? Amém Pra você Nessa gata Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa gata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tragaçando nada Tudo Tudo Como é que é? É É pica É pica É pica É pica É pica É rola É rola É rola É rola É rola É rola Assim é uma festa de cachorro Os brinquedos tudo espalhado Uma cachorra em cada canto Os pais tudo tem no trabalho Primo limpando a baba Aquilo aqui, só quer saber de colo Essa abelhinha Olha aqui pra tia Gente, ó O Taylor não sai do colo também A gata sempre não sabe onde tá Mano, ele é castrado É gay, mas ele quer comer todas as cachorras Ele é bi E essa orelha aí, JP? Eu que fiz Foi? De papel machê? Não, foi biscoito Aquela pita lá Ah, eu sei, aquela E a Milka Mongoloide retardada Tia gata já destruiu um brinquedo O primeiro que ela ganhou já foi destruído Nossa, amigo Você gostou da salada de macarrão, hein? Comi tudo Lá tem um boco menino que você fez Ai, meninas e meninos Oficialmente acabou o aniversário da gata Agora são duas e meia da manhã Macarrão, os dois As duas saladas de macarrão acabaram, gente Fez sucesso Bagunça da gata, ó Que já destruiu o brinquedinho Gostou do seu aniversário? Todo ano eu faço questão de comemorar aniversário da gata Porque eu acho que todo ano de vida tem que ser comemorado Na verdade, todo dia tem que ser comemorado, né? Nós que somos seres humanos e a gente vive aí, ó Muito tempo a gente comemora Por que não comemorar dos cachorros que vivem tão pouco tempo? Ela nem sabe que ela tá fazendo aniversário Ela não sabe nada disso Não sabe, real Mas é um dia que é dedicado a ela, sabe? Todo mundo traz presentinho Ela abre, ela gosta Ela sabe que ela está sendo mimada E pelo fato de ser o aniversário dela Todo mundo que vem Dá uma atenção maior Diferente de quando é uma festa aleatória Então todo mundo chega e já vai Gata, parabéns, ok? E aí ela fica toda felizona, assim, sabe? E a comemoração mesmo Que eu fico feliz também De mais um ano A princesa tá comigo Sete anos, né gata? Hein? Tá morrendo de sono, né? Destruiu tanto o brinquedo Hein gata? Deixa eu focar nela aqui, ó Ai gente Hum Tá com as abobrinhas Abobrinha Abobrinha aqui E agora vou lá tirar essa maquiagem Tô com uma dó de tirar essa maquiagem, gente Eu achei que ela ficou tão bonita Aliás, eu não tinha mostrado detalhes Dessa maquiagem pra vocês Tinha? É que eu gravei tutorial pro Instagram Vou até deixar Acho que eu vou deixar o link no final do vídeo Vou deixar o link na caixa de descrição Enfim, eu vou deixar Eu vou colocar no Insta Gente, eu gostei muito da minha maquiagem Achei que eu arrasei O cabelo ficou verde mesmo Nossa, eu devia ter mostrado mais, né? Amei Tô com dó de tirar a maquiagem Mas é isso Meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Manda aí mensagem dando parabéns pra minha princesa Beijo Tchau 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 Tchau